Vamos pra trás Você, eu tô até de lado Woohoo! So, there it is. So, here we go. So, there we go. O que é isso? O que é isso? Pode crer, da hora, parabéns, rolezinho bem fluido meu, bem fluido, bem fluido, bá, bem fluidinho role, pelado foi passeando que eu sei. Tá tirando sarro ali ó.